Música Aí pessoal, hoje nós estamos aqui na padaria do Bruno, Bruno Pães, em São Francisco Xavier Onde eu vim especialmente para registrar uma iniciativa que eu achei muito bonita Até eu fiquei emocionado quando eu falo Que é nesse momento a gente compartilhar o que a gente tem, né? Ô Bruno, conta pra gente como é que você teve essa ideia, o que foi? A ideia de doar os pães é que sobrava muito pão e eu fazia compostagem com ele ou dava pra galinha E eu fiz várias pesquisas, vi várias padarias que faziam esse ato Só que a pessoa pagava o pão pra alguém pegar, pra ajudar alguém na rua Só que eu fiz o contrário, como sobrava muito pão Aí um dia eu conversando com minha funcionária, mais um amigo Aí eles também deram a ideia Aí acabou amadurecendo mais em uma pesquisa que eu já tinha feito Que eu queria fazer, mas estava inseguro em fazer Aí nessa conversa eu falei, ah, vou colocar Mas foi antes desse episódio? Sim, antes, foi uns 20 dias antes Que a gente começou a fazer Aí em seguida já veio esse episódio E o pessoal tem pegado A gente tem acompanhado as pessoas que pegam São só pessoas que precisam mesmo São pessoas carências E também já conhece todo mundo da cidade Então a gente tem acompanhado isso Uma coisa que me emocionou muito Teve um dia que eu estava sentado aqui Estava tomando um café E passou um senhor E perguntou se podia pegar um pão Falei que sim Depois ele passou e me perguntou o preço do café Meu café é 4 reais Não é, é um café barato Um cafezinho, digamos assim Aí eu vi que ele queria tomar um café Ele pegou e saiu Eu chamei ele e ofereci o café pra ele Aí a gente começou a conversar Trocou uma ideia aqui, trocou uma ideia ali E ele falou que estava morando de favor num quartinho E o que estava salvando ele todos os dinheiros O pãozinho que ele pegava aqui Nossa Aí isso me emocionou mais ainda Que está ajudando alguém Um pão que ia pra compostagem E está ajudando uma pessoa Que não tem emprego Não tem nada Que às vezes vive de reciclagem Mas nem todos os dias tem a reciclagem E que esse pão está alimentando ele Essas coisas gratificantes Você fazer algo que ajuda alguém Muito legal Aí eu até falei com ele Se o dia que o senhor passar aqui Não tiver um pãozinho Que tiver acabado o pão O senhor pode pedir pra mim Ou pra minha esposa Ou a minha funcionária Pode pedir um pãozinho pra elas Que elas vão dar o pão Do que eu tenho lá dentro Fresco do dia E o cafezinho Se eu quiser tomar tanto Então vai tomar o cafézinho Que legal Bruno, eu espero que essa sua iniciativa Motive outras pessoas Que tem em abundância E que pode compartilhar também Sim, a gente está passando Um momento tão difícil pra todo mundo Mas sempre tem alguém A gente pode mais um pouco, entendeu? Não que a gente tenha dinheiro Mas as condições é melhor Que muita gente, né? E quem pode ajudar a gente ajuda É isso aí Igual aconteceu a Marta e o Júlio Eles adoraram a iniciativa Da ação aí que a gente fez Quem que eles são? A Marta é uma psicóloga Muito querida aqui da cidade E o Júlio também é outro querido Que ele é artista plástico Sim Muito gente boa E sugeriu Se eu aceitava a ideia Das pessoas fazerem uma doação Aqui Para as pessoas que precisam Ah, então a ideia dos alimentos Foi deles Isso aí teve essa ideia Que já teve acompanhamento do pão Aí já foi engatilando Uma coisa na outra E isso foi super legal E eu gosto de fazer isso Que eu posso ajudar Eu ajudo, entendeu? Legal, Bruno Então está sendo bem legal Bem bacana E as pessoas têm ajudado muito Tem ajudado Tem essa quantidade aqui Que você viu ali Mas já tem uma caixa lá dentro Que as pessoas começam a ajudar também Entendi Que está desde ontem Deixei só um pouco aqui Para as pessoas verem Porque é para a doação Entendeu? Mas está sendo bem legal Está sendo muito bom Você podia botar uma placa grande Aceitamos doações É, então Está sendo bem legal Escuta, vocês estão aqui Em São Francisco Xavier Naturalmente as pessoas Que moram aqui perto É mais fácil delas doarem Sim Mas se alguém quiser fazer Alguma doação de dinheiro Você tem alguma objeção? Não, a gente não está aceitando Doação de dinheiro Não A gente indica que pode doar Lá para o padre O padre Manzotti Que está fazendo uma ação Muito bacana Porque ajudando o pessoal de rua A gente prefere mais a alimentos Em gêneros, alimentícios Para a gente é melhor Está legal Bruno, eu estou fazendo um vídeo Que são vários vídeos De pessoas Que estão dando dicas E sugestões Como a gente lida Com esse momento difícil Aqui a gente está privilegiado Em São Francisco Xavier Porque não tem aglomeração de gente Mas para as pessoas Que não podem às vezes Sair do apartamento O que você diz para elas? Tem alguma palavrinha De conforto para elas? Sei que é um momento Que vai passar É muito difícil Acho que a gente tem Agora é um momento Que a gente tem que Pedir muito para Deus Para dar força para a gente Acho que a pessoa tem que Segurar um pouco em casa mesmo Nesse momento é importante Nesse momento é importante Segurar em casa mesmo Nós em São Francisco Está privilegiado Que você pode fazer Que você acaba fazendo Uma caminhada Você faz uma coisinha aqui Que não tem muita aglomeração De gente Mas quem mora em cidade grande Tem mais que ficar em casa mesmo Porque passa pessoas De todo jeito São Francisco Isso é uma área mais aberta Tem mais árvores Então isso acho que Ajuda mais ainda Com certeza Graças a Deus Nós somos um lugar Não A gente mora no paraíso Bruno, obrigado então Parabéns Um abraço Obrigado Um abraço 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri